Os caras não querem. Talvez você com teu filho se relacionar com travesti, morador de rua, dependente de droga. A gente quer proteger os nossos filhos. E a gente pensa que a igreja é um lugar que protege os nossos filhos, então a gente não quer que essas pessoas entrem. Essa é a realidade. E a gente começa então a metralhar, a julgar. Por quê? Porque eu me defendo, né? Não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, aquilo é do diabo. Então quando a gente desconhece alguma coisa, a gente demoniza. E a gente sai julgando. Então a gente começa a ficar bitolado, ensimesmado. A gente cria um casilo, então nós somos igreja. Vamos nos proteger. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz assim. A partir do verso 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que fui levado para cima, depois de haver dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de quarenta dias e lhes falando coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele, De mim ouviste-se. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam lhe, dizendo, Senhor, é nesse tempo que restauras o reino de Israel? Respondeu-lhes a vós, não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai revelou a sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Queridos, o novo convertido, ele precisa ficar em Jerusalém, porque ele sai para a guerra e ele não está preparado. Existem momentos, queridos, que nós precisamos ficar em Jerusalém, ficar na casa, no refúgio, ser tratado, receber carinho, amor, aquilo que talvez lá atrás nós não recebemos. Hoje nós tivemos testemunhos, né, de cura, libertação, que a gente passou, e nós, na casa de Deus, eu disse que, a minha casa de recuperação foi a igreja, os irmãos, eu ia no, eu estava tão fissurado em Deus e Jesus, que eu ia no culto da terceira idade, eu ia em tudo que era coisa, que aparecia, graças a Deus, na época, tinha uns, uns malucos retardados, que nem o Simeon, né, os caras, ô meu, no Renascena, segunda-feira, lá na Lins, está rolando uma parada muito louca, tem uns malucão lá, aí eu fui lá, o brother Simeon, cabeludo, doidão, ah, não, esse cara é crente, eu falei, não, mas esses negócios, esses caras é crente, como é que é? Louvado seja Deus pelo movimento gospel, né, por Esteve Hernandes, por Tio Cássio, por todos os movimentos, que hoje a gente está aqui, né, podendo louvar a Deus com dread, com tatuagem, careca, tudo, não interessa a forma, louvar a Deus pelas pessoas que sofreram, por Jesus, por Calvino, por Lutero, por Simonton, por tantos caras que morreram, entregaram a sua vida pelo Evangelho, para que a gente estivesse hoje aqui, pudesse adorar a Deus, com liberdade, mas acontece, queridos, que a gente, muitas vezes, nós ainda estamos vivendo na igreja primitiva, naquilo que foi o primeiro momento, que foi o momento da eclésia, da igreja, do refúgio, do aconchego, a igreja em quatro paredes, fique em Jerusalém, mas vão receber o poder, e aí vocês vão, para fora, nós já recebemos o poder, nós já recebemos a autoridade, nós já recebemos, a unção do Espírito Santo, agora, a gente tem que ir, mas sabe por que, que a gente tem que ir? Para trazer, esses caras, para o refúgio, para esses caras, como um moleque, de 16 anos, quando eu estava na Fundação Casa, fui atender o menino, e como psicólogo, a gente tem, tem que ser imparcial, mas aquele menino falando comigo, se é o que ela é, a minha vida, não tem sentido, 16 anos, foi roubar um cara, pensando que o cara, tinha tanto, o cara tinha muito mais, o cara, era agiota, reagiu, e ele deu um tiro, na cabeça do cara, matou o cara, queima a roupa, ele falou, o senhor, que ela é, o senhor não está entendendo, eu nasci num lugar, onde só tinha traficante e bandido, eu cresci num lugar, onde era uma roda, um lugar assim, uma casa grande, só tinha traficante e bandido, e eu cresci ali, sei o que ela é, a minha avó, era a chefe da quadrilha, minha mãe é viciada em crack, me ajuda, esse é um cara que, a gente está querendo, acabar, não vou entrar na discussão, da menoridade, ou maioridade penal, mas esses caras, esses meninos, pessoas por aí, prostitutas, travestis, que estão desesperados, que muitas vezes, estão nas ruas, que não podem entrar numa igreja, que são discriminados, estão pedindo socorro, muitos estão pedindo socorro, homens de negócios, executivos, estão pedindo socorro, as pessoas estão pedindo socorro, e elas querem uma casa, que lhe dê identidade, Geraldo falou, que sobre a casa, que é sua, que é sua, aquela casa comum, aquela casa simples, aqueles colchãozinhos simples, mas é seu, é o teu lugar de pertencimento, abre a tua Bíblia, aliás, continua com ela aberta, e vai mais para frente, vai para o capítulo 3, de Atos dos Apóstolos, queridos, a Eclésia faz parte, da nossa realidade, mas a diáspora, já está acontecendo, a igreja que sai, das quatro paredes, já está acontecendo, nós ainda estamos vivendo a Eclésia, Pedro e João, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, subiam ao templo, a hora da oração, a nona, às três horas da tarde, e era carregado, um homem coxo de nascença, o qual todos os dias, punham, a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas, aos que entravam, ora, vendo ele a Pedro, e João, que iam entrando no templo, pediam-lhe uma esmola, e Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olhe para nós, e ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, disse-lhe Pedro, não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda, nisso, tomando pela mão direita, levantou imediatamente, os pés, e artelhos, se firmaram, dando um salto, pôs-se em pé, e começou a andar, e entrou com eles, no templo, andando, saltando, e louvando a Deus, todo o povo, ao vê-lo andar, e louvar, reconheciam, como, o mesmo, que estava sentado, a pedir esmola, na porta formosa, do templo, e todos, ficaram, cheios, e pasmo, e assombro, pelo que lhe acontecera, apegando-se, o homem, a Pedro, e a João, todo o povo, correu atônito, para junto deles, ao pórtico, chamado de Salomão,